Operadores de ônibus rodoviários ganham da Volvo a opção de aluguel através de um leasing operacional. Vai facilitar o mercado! A Volvo está apresentando uma nova modalidade financeira para os operadores de ônibus rodoviários. É o leasing operacional, modelo parecido com uma oferta de locação e assinatura de veículos. Com esse modelo, os operadores podem colocar os veículos na estrada sem qualquer investimento inicial, pagando apenas uma parcela mensal, utilizando o ônibus por um período pré-determinado, entre 36 e 60 meses, podendo devolvê-lo ao final do contrato. Segundo a Volvo, essa é uma modalidade com diferenciais bastante competitivos e que incorpora um pacote de serviços, como despachante e manutenção, que é inédita para o segmento de ônibus rodoviários de passageiros, turismo e fretamento. A Volvo fará inicialmente uma oferta limitada de veículos nesta modalidade. Neste modelo, o transportador não precisará fazer o desembolso de capital para investimento inicial na compra do veículo. Ele receberá um ônibus completo de imediato, pronto para rodar e passar a pagar um valor mensal pelo período do contrato acordado entre as partes. Os serviços agregados, como a manutenção, tacógrafo, despachante e até gestão de frota, são definidos de acordo com a operação de cada transportador sob medida. Além de não necessitar investir na aquisição do veículo, o transportador tem o benefício de poder escolher o que fazer ao término do contrato, devolver o bem ao banco Volvo ou ofertar uma proposta de compra e permanecer com o veículo definitivamente. Esse é um sistema financeiro que garante benefícios para ambas as partes e contribui de forma significativa para a operação de transporte no momento em que o transportador tem dificuldades para fazer um investimento inicial maior na compra do veículo. Também permite que este operador direcione seus esforços exclusivamente para a sua operação de transporte de passageiros, deixando com a Volvo a manutenção e outros serviços. O serviço é exclusivo para ônibus rodoviários pesados, como os chassis B420R+, e B450R+, recentemente lançados pela marca. Eles chegaram ao mercado com uma nova geração da transmissão iShift e a aceleração inteligente, duas tecnologias que juntas garantem até 5% de economia em combustível dependendo da rota. Os chassis também tiveram aprimoramentos nos sistemas de segurança ativa e de conectividade, com novidades no app Volvo Bus Connect. Os novos ônibus são destinados para rotas extensas que usam versões double-decker, duplo-piso e low-driver, posto do motorista rebaixado no primeiro piso para viagens de 400 quilômetros ou mais. Podem ter configurações de eixos 6x2 e 8x2, com motorizações de 420 cavalos e 450 cavalos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto